Olha a fila do Starbucks. Entramos aqui agora no Starbucks da Broadway. Essa é a fila do Starbucks, ó. Henrique na fila. Vai tomar o que, Henrique? Já decidiu? Broadway lá fora. O espaço da escada da Ticket, tá atrás da escada da Ticket. Comidinha de rua. Pessoal aqui esperando na fila do Starbucks. O meu dia tem que tomar. Tchau, tchau.